Abertura 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 Vence a Gose! Amém! Amém! . . . . . . Você conseguiu? Eu deixei de você. Não desistiu. Não saiu, você não tem dúvida. Vamos por favor. Não saibam o caminho por aqui. Vamos. Vamos lá. Vamos para sair! Não deixe sua roda aqui! Não deixe sua roda para você. Não deixe seu reino com uma louquinha. Mas maconha não nosские, não vai estar um choque. Não vai estar em parando aqui. Nós estamos tendo pra pensar. Muitas coisas do you evangelho. Vamos embora para você. Vamos para você. Vamos para nós. Vamos lá, uğraya. Vamos lá. Sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tifa. Ficou! Ficou! Não há ninguém que lhe diz. Mas, eu acho que devemos ter um processo de criação e criação para fazer um processo de criação. Vamos fazer um processo de criação. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Você está falando de uma coisa. Você está ligado? Você está ligado. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Como é que vai, estarece? Eu falo que eles são um grupo de um grupo e todos nós temos um grupo de um grupo. E nós vamos nos dar um grupo de um grupo de um grupo até que nós nos enhequei. Não, é que você acha que é muito bom? Você gosta de te ajudar a fazer um mundo? Você vai nos encontrar outro jeito. Me favor, estarece. É melhor coisa, nos fotografia sobre o telefone e vamos encontrar uma foto à todos os que o mundo nos verão que eles estão fazendo. É possível. Com certeza. Estarece que você acha que é um grupo? Mas eu acho que nós vamos nos encontrar no estarei em um lugar. E nós vamos nos encontrar em um grupo. E deixe eles ficarem assim Para que as pessoas que não conseguem fazer isso Ah, colocá-los no saco Colocá-los no saco Colocá-los 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 O que você está fazendo? Você está fazendo? Eu não vou falar com você Ou eu vou falar com você Você está fazendo? Canto você está fazendo isso Você está fazendo isso Você está fazendo isso Sim, você está decidindo ficar fazendo uma coisa E você precisa gravar a família Você está fazendo isso Meus irmãos, eu estou fazendo isso Eu вижу isso Eu vou pensar em um direção Você deve escrever Oi Olá! Como é que você está com você? Você sabe quem é com você? Você é abu-janty, king of sonata. Você lembra de mim? Você é abu-janty, king of sonata. Ou você é que você está com você? Sim. Esse é um filho que você está com você. E o pai de seu filho, e o pai de seu filho, e eles estão com os homens. E eles estão com os homens. Mas eles não saem com nós, mas eles não saem com nós. Agora, quando você está com você, eu tenho um filho com você. Eu não gostei de falar com você. Eu falei para você. Eu falei para você ver o que você quer fazer com eles. Eu deixei um tempo atrás de você. Mas eu deixei um homem para você. Mas eu deixei um homem para você. Sim. Não me agradeço. Você quer me agradeço. ti? Eu possosuitei para você? Eu deixei. Figuras, eu deixei vocês e indicierem eles. mas é um homem. Eu peço a pronunciação. Não deixem eles. Eles nãoте conversarem sobre aquilo. E nas下面 de vista. Próximo. você me traz uma resum bonitação. Nunes communities. Obrigado.